Olá pessoal, esse vídeo, vamos fazer um papinho assim meio diferente do que normalmente a gente faz, as loucuras do Tony. Então dentre as loucuras do Tony, existe uma loucura que eu não considero loucura, que é realmente a hora que eu estou bem na cena, que eu gosto de ler a Bíblia, gosto de estudar a Bíblia, estudar na verdade é modo de dizer, eu leio a Bíblia e medito naquilo que eu li, fico tentando entender, porque realmente é muito difícil de entender, mas como está acontecendo muita coisa e como a gente fica em casa e a gente fica só pensando, porque esse negócio do Covid aí está todo mundo sem sair de casa pedindo para que não saia de casa e eu pensando aqui um monte de coisa, comecei a prestar atenção, eu acho que todo mundo está prestando atenção também nisso, nessas mesmas coisas que eu, mas aqui eu estava procurando aqui na Bíblia e achei assim, eu pesquisei, eu estou na minha Bíblia aqui do celularzinho, que fica mais fácil para mim me localizar do que nessa daqui, essa daqui é o que eu leio normalmente e tal, mas é a mesma coisa. Então aqui eu estava pesquisando assim, pragas, por que pesquisando pragas? Porque o que tem colocado na Bíblia sobre pragas tem em Gênesis ou... Cadê pragas? Vou achar aqui, pragas, vai. Em Gênesis 12, 17 fala sobre pragas, em Êxodo 9, 14 fala sobre pragas, em Levítico 26, 21 fala em pragas, Deuteronômio 28, 59 fala, Deuteronômio 29, 22 fala, em 1 Samuel 4, 8 fala, Jeremias 19, 8 também fala, Jeremias 49, 17 também fala, Jeremias 50, 13 também fala, Oséias 13, 14 Oséias, e Apocalipse 9, 18, Apocalipse 9, 20, Apocalipse 11, 6, Apocalipse 15, 1, Apocalipse 15, 1, Apocalipse 15, 6, Apocalipse 15, 8, Apocalipse 15, 9, Apocalipse 18, 4, Apocalipse 18, 8, Apocalipse 21, 9, 22, 18. todos esses pontos que eu falei são referências bíblicas que falam sobre pragas e no total são 10 pragas que a Bíblia coloca e aí eu tava pensando aqui, porque pra faraó uma das pragas que Deus mandou pra faraó foi aquela do sapo, né? mandou um monte de sapo de rã lá e esse sapo e rã depois Moisés bateu a vara eles morreram todos viraram o pó e desse pó quando Moisés bateu a vara veio um monte de mosquito, né? então foi uma outra praga na sequência muito bem, e o que tem a ver isso tudo que eu tô falando aqui de praga? tem a ver que nós tivemos uma praga chamada Aides que o o ser humano conseguiu um controle mais ou menos mas até agora tá por aí, né? existe, é verdadeiro depois da Aides veio o ebola que é muito mais forte que a Aides surgiu na África não sei como conseguiram dar uma controladinha mas não deixa de ser uma praga depois do ebola veio uma outra praga chamada Dengue depois veio Chikungunya na sequência agora há pouco tempo na televisão tava anunciando aí que tava vindo uma nuvem de gafanhotos e por sorte um vento aí uma ventania não sei que jeito desviou essa praga daqui mas essa praga tá existindo e tá por aí depois da praga do gafanhoto veio anunciada a tempestade de areia vindo lá do deserto né? que nunca foi tão forte sempre tem mas nunca foi tão forte como agora e por último o que a gente passou agora é que tá no Rio Grande do Sul inclusive sentindo muito né? o nosso sul ali o Rio Grande o... acho que Paraná também é... Santa Catarina enfim estão sentindo aquele é o Sidome Bomba né? é um... um ciclone que tá que tá desvirtuando lá e acabando com cidade destelhando casa destelhando tal então e esse ciclone é... vem agora completando das que eu falei são sete e se for biblicamente falando tudo que tá acontecendo faltam só três só três pragas né? pra completar as dez pragas bíblicas não sei se são essas mas é uma coisa pra gente parar e pensar e eu paro e penso e fico meio preocupado com isso porque eu acho que você também deveria preocupar deveria a gente aliás todo mundo deveria abaixar a cabeça bater muito mais papo com Deus que é tão fácil você não precisa falar em voz alta você não precisa gritar você não precisa mostrar pros pros seus amigos mostrar pras pessoas que você tá conversando com Deus simplesmente você entra no seu quarto fecha tua porta abaixa tua cabeça e conversa com ele que ele vai te ouvir se você não falar nenhuma palavra mas sentindo o coração tudo aquilo que você quer tenho certeza que Deus vai tá ali te ouvindo e então o papo que eu queria ter hoje era isso era falar pra que todos vocês aí que curtem meus meus vídeos que me assistem de vez em quando saber que eu também tenho um lado sério um lado que eu procuro e fico muito preocupado com isso porque a gente quando vai chegando vai pegando uma idade já de ficar com cabelo branco de bigode branco vai ficando meio doido já querendo gostar de bigode viradinho isso aí é um sinal que a velhice chegou né e aí a gente graças a Deus tem neto tem neta né e tem vocês aí que curtem meus vídeos e tal então hoje eu não queria não quis pôr música não quis pôr brincadeira não quis pôr piada não quis pôr nada eu quis simplesmente entrar bater um papo e achar que a gente pensa assim e que Deus tá mais que provado né que Deus existe porque só da gente acordar de manhã abrir o olho assim respirar o ar né olhar uma luz olhar uma cor um vermelho um preto um branco né saber discernir isso tudo isso é tudo obra de Deus né Deus é presente na nossa vida da hora que a gente acorda é a hora que a gente acorda né porque dormindo ele tá zelando pelo descanso da gente também então eu queria só só hoje desabafar isso postar esse vídeo sem interesse nenhum de nada mas prevendo que faltam mais três pragas biblicamente falando que faltam mais três pragas pra que o ser humano sinta porque o erro é nosso Deus deu esse mundo maravilhoso e quem tá pisando na bola é a gente com Deus Deus não pisa com a gente não tudo que Deus falou tudo que Deus prometeu tá cumprido né ele mandou seu filho aí pra morrer na cruz pra pra comprar os nossos pecados Jesus veio comprou os nossos pecados e mesmo assim o povo não criou vergonha na cara e continuou pisando na bola com Deus né pouca gente encara tem condições de encarar Deus de frente eu mesmo sou um que tenho meus erros sei minhas falhas muito grande mas procuro a todo momento falar com Deus então eu gostaria que você se você conseguiu assistir esse vídeo até o final agora e se você gostou compartilha dá um like e receba um beijo no coração e que Deus te abençoe sempre e que Deus te abençoe te abençoe e que Deus te abençoe